Mas quem vai contar essa história pra vocês é um dos personagens dessa história. Com muita honra e privilégio recebemos aqui no palco, então, Márcio Borges! Muito obrigado. É, eu tô meio nervoso. Porque apesar de eu ter 50 anos fazendo isso, eu nunca acostumo. Mesmo porque eu comecei a fazer isso com susto. Eu ia, o meu sonho era ser cineasta, eu queria fazer filmes, eu era apaixonado com cinema, eu era cinefa. Mas um dia eu cheguei em casa da aula, quando eu entrei no meu quarto, tinha um cara deitado na minha cama. Eu nunca tinha visto aquele cara na minha vida, ele tava deitado na minha cama, né? Aí nós nos assustamos muito com o outro, ele pulou da cama, O que é isso? O que você tá fazendo aqui por aí? Eu que te pergunto se tava na minha cama. Bom, esse cara era o meu do nascimento. Que era o nosso querido Bituca. E a partir desse dia, nós fomos criando uma super amizade. Ele foi assim, rapidamente se transformando no irmão número 12, né? Porque é como se a gente precisasse de mais algum. Éramos 11, né? Aí o Bituca falou, somos 12. E passamos a ser 12, Bituca começou a frequentar nossa casa. Chegava às 10 horas da noite, mamãe botava os que não eram dela pra fora. Os meus ficam, os da rua, vão pra rua. Bituca não queria ser da rua de jeito nenhum, ele entrava debaixo da cama, debaixo da minha cama, né? Ele entrava debaixo da cama, era uma cara de pau, ele entrava debaixo da cama. Ele entrava debaixo da cama, ele entrava debaixo da cama, ele entrava debaixo da cama, ele entrava debaixo da cama. Então, a gente, antes de ser músico, a gente era amigo. Antes da gente cultuar a música, a gente cultuava a amizade. O Bituca Efeira стало a importante seruminada com o Bituca do Mano e o Bituca, O Bituca era um grande arte para ter amor uns pelos outros. A época era difícil, praticamente tão difícil quanto é essa que estamos vivendo. Era mais declarado, porque os militares já tinham ido pra rua, botado os tanques, não sei mais o quê. os estudantes ali tentando se organizar do jeito que dava e de alguma forma a gente começou a se organizar em torno da música em torno desse amor que nós tínhamos pela música e a gente começou a fazer uma música que a gente queria que tivesse muita qualidade para nós mesmos, que nós pudéssemos gostar bastante dela porque nós tínhamos um espírito muito exigente gostávamos de ver as coisas bem feitas e bem acabadas o Betuca muito genial, daquele jeito espontâneo dele de poucas palavras, mas muitas notas musicais Ronaldo Bastos, bastante centrado, organizado eu completamente porra louca ia ali no meio da galera é verdade, enquanto isso o Lô, mas o Beto, meninos, pequenos, lobós, Beto Guedes crescendo ali, perto da gente nós éramos a turma mais velha e o Lô, Lô, Beto, etc. eu já vi uma turminha menor um dia eu e o Betuca pegamos o Lô e o Beto pela mão levamos eles para ver os reis do Yee 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 a gente já gostava muito daquela coisa que estava começando ali aquela experiência nova do rock inglês e os Beatles, Rolling Stones a gente levou os meninos para ver e eles ficaram loucos com aquela história e a primeira providência deles foi criar um cover dos Beatles eles eram os Beavers Beto Guedes, Lobósio, Yee Boasio, meu irmão e o Márcio Aquino, que era o baterista da turma deles e aí começaram a fazer o sucesso no meio da meninária lá nas matinezas infantis e quando a gente assustou eles já não eram mais aqueles meninos de 12 ou 11 anos de idade mas já estavam lá com seus 15, 16 rolou um festival primeiro festival estudantil da música de Minas Gerais quer dizer, acabou sendo o primeiro, o último e o único mas esse festival foi legal porque ele revelou muita gente revelou o Flávio Venturini revelou o Túlio Mourão revelou o próprio Lobósio, o Beto Guedes aliás, nessa revelação deles foi muito engraçado porque a apresentadora, na hora de chamar o Loi e o Beto para tocar uma música que era uma parceria minha que eu tinha feito com os dois eu tinha feito a letra para a música que os dois tinham composto aí a apresentadora virou e falou assim bom, agora a próxima concorrente é... Lu Borges e Beto Guedes a música se chama Equatoril ela é igual tudo, né? aí entraram aqueles dois meninos cabeludos, né? aí quando eles entraram a galera já começou a rir, né? qual é, qual é, qual é? esperando duas menininhas bonitinhas entram dois menininhos, bonitinhos mais dois menininhos, né? aí... e aí a gente apresentou foi um grande sucesso a música é... ela não ganhou nenhum prêmio ela ganhou na verdade quarto lugar, ou quinto lugar ou seja, uma coisa insignificante em termos de classificação mas ela foi muito legal porque essa música, na verdade, lançou esses dois jovens para um caminho musical que acabou sendo um caminho que floresceu bastante todos os dois tiveram uma discografia maravilhosa, né? tanto Beto, tanto Loco compuseram músicas maravilhosas mas o início deles foi esse início, esse ligeiramente desastrado, né? eles muito tímidos eles ficavam cantando assim, entende? um aqui, outro aqui eles ficavam assim cantando quase de costa pro público de morrer de nervão e de encarar todo mundo de frente mas a música era muito legal nós vamos refazê-la aqui pra vocês agora é o Equatorial é isso? vou dizer o que sei lugar sem lei quem me incendia por você meu amor viveu sem ver evidente o espaço eu sei nessa noite evatorial eu posso sair outra vez onde morre a trilha do meu silêncio vou te buscar amor amor tropical pura ser meu adeus minha fila meu adeus sideral ninguém ninguém mudou ninguém mudou nessa noite nasceu meu pai eu ter um dia de novo o 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 Eu vou sair outra vez Onde morre a briga Do meu silêncio Vou te buscar